Uma suposta rebelião misericórdia, vem pra cá minha paraíba, coloca ele na tela, vai bonitão Bom dia pra você Bruno Pereira, bom dia amigos do Tribuna Livre Vocês estão vendo imagens do trânsito, estamos na BRK 230, caminho da cidade de Bahia Princípio de rebelião na cadeia pública de Bahia São as informações que nós obtivemos e estamos a caminho para trazer mais detalhes Mais informações para os amigos do Tribuna Livre, nesta manhã de terça-feira Coincidentemente, esta aqui é a brilhão, iniciada ainda por volta das 4 horas da manhã de hoje Logo após, coincidentemente com as duas importantes prisões realizadas ontem pela equipe da Polícia Militar e Polícia Civil juntos Onde dois homens, que segundo informações seriam integrantes de facções criminosas Os dois homens foram presos e apresentados ontem à noite mesmo na central de polícia Hoje pela manhã, esses dois suspeitos estarão passando por audiência de custódia Os dois foram presos após a justiça acatar o deferimento do pedido de prisão preventiva Os dois suspeitos que já estão na central de polícia serão encaminhados hoje pela manhã para audiência de custódia E aí, ontem mesmo, em entrevista ao Major Sena, ele destacou que a cadeia pública de Bahia, fruto da ação policial na cidade Está com mais de 120 detentos, ou seja, ultrapassando a sua capacidade máxima, que é de 60 detentos A cadeia pública de Bahia é uma super lotação E aí nós estamos a caminho agora para trazer mais detalhes desse princípio de rebelião Que iniciou por volta das 4 horas da manhã de hoje Há um trabalho intenso da polícia e nós estamos a caminho, eu e o meu querido pilotão aqui O nosso Gilmar Vieira, né? Juntos até a cidade de Bahia, a região metropolitana da capital E aí, nós estamos aqui acompanhando, mostrando imagem Trânsito desse momento, apesar de estar fluindo bem, mas já é, de certo modo, para o horário intenso Aqui na Bahia 230, como você vê nas imagens do nosso Pantera Negra Gilmar Vieira Portanto, aí, Bruno, os dois sentidos No sentido de quem está indo, vindo para Cabedelo, né? Nós já estamos chegando aqui, subindo próximo ao viaduto governador Ivan Bichara Que é o viaduto de Oitizeiro, conhecido viaduto de Oitizeiro Aqui, que passa sobre justamente a BRG-71 Que dá entrada à cidade de João Pessoa E aí, nós estamos a caminho, neste momento Nós estamos aqui na subida do viaduto de Oitizeiro A caminho da cidade de Bahia E você tem uma noção aí da movimentação do trânsito Nesse momento, aqui na chegada da capital paraipana As pessoas vindo do interior, pessoas vindo também da capital paraipana Recife Com destino aqui ao estado da Paraíba Aí, nós estamos agora descendo o viaduto com destino A cidade de Bahia, região metropolitana da capital Para saber se a situação está controlada Se ainda há, realmente, este o mundo O que é que provocou este princípio de rebelião Faz muito tempo que a Paraíba não registra Em nenhuma de suas unidades prisionais Qualquer tipo de movimentação, né De rebelião, de tumulto Nos últimos, digamos, três anos A gente não tem esse registro O último que aconteceu foi ali no Edson Mota Que é o local dos reeducandos Quer dizer, eu tenho um certo Senão quem vai preso sou eu Onde os menores, em conflito com a lei Estão sendo reeducados Então, a gente Foi o último conflito que nós registramos Foi ali no Edson Mota Onde os menores, em conflito com a lei Estão alojados Enfim Estamos acompanhando em detalhes E daqui a pouquinho, Bruno Eu volto dentro do Tribunal Livre Ao vivo Na cidade de Bahia Do local da cadeia pública de Bahia Que fica situado ali no bairro do Sese Aqui, na cidade francesa de Bahia Portanto, daqui a pouco eu volto Com mais informações Dentro do Tribunal Livre Olha só, o bonitão está indo para o local Pés, Adilmar Pés, Adilmar Vamos chegar para mostrar a informação Para a Pará e Biteira A informação que chega, pessoal É que está acontecendo uma rebelião Até então, uma informação não confirmada Mas nossa equipe de reportagens Já está chegando no local Para deixar você bem informado E é como o bonitão dizia agora Não se tem recente O histórico De rebelião Seja em presídio Seja em centro socioeducativo Aqui na Paraíba O destaque sempre vai ser aquele caso Da máxima, né Presídio de segurança máxima O PBU Aqui em João Pessoa Lá em Mangabeira Aquilo é histórico Não sei se até hoje Tem gente solta Ou foragida, na verdade Daquele presídio Mas É a história da Paraíba E que possivelmente agora Não em relação a fuga Mas em relação a rebelião Que de fato aqui Eu estou aqui há oito anos Eu não acompanho uma rebelião Da forma que, por exemplo Acontece em Pernambuco Em Pernambuco Aníbal Bruno Se eu não me engano O nome da penitenciária É rebelião pesada Rebelião de matar gente lá dentro De tocar fogo no colchão De só Libertar pessoas Inclusive Entre eles Agentes penitenciários Policiais penais Que são Pegos aí Pelos faccionados Dentro Dentro Dos presídios E é essa a realidade Que a gente espera Que não aconteça Aqui na Paraíba Essa é a realidade Sobretudo na cidade de Bahia Que a gente espera Que não aconteça A cadeia ponta de Bahia Fica ali Na região do SES Daqui a pouco Nossa equipe de reportagem Vai estar chegando no local Para confirmar Até então É uma suposição É uma informação De moradores Que ouviram Esses relatos De suposto Suposta rebelião Agora na cidade de Bahia Na cadeia pública Pésarão Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho E atenção Minha Paraíba